Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho de uma exposição de arte contemporânea que está acontecendo aqui em Petrópolis e que eu estou participando. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, pessoal, a exposição é uma reunião dos artistas plásticos de Petrópolis. É intitulada Profissão Artista. O tema dessa exposição, da exposição desse ano, seria Ícones de Petrópolis. O nosso objetivo era justamente repensar, recriar, olhar com outros olhos para a nossa própria cidade. Bem, pensando na cidade de Petrópolis e no meu trabalho, eu pensei eu preciso fazer alguma coisa que tenha a ver com o meu trabalho. E eu sempre trabalho com ou algo que me encanta ou algo que me instiga de alguma forma. E aí me deparei com a questão climática que está muito em voga atualmente. Mas não é esse enfoque que eu quis dar, não. Na verdade, foi uma coisa mais irônica. Eu pensei nas quatro estações que nós, metropolitanos, e acredito que algumas pessoas ao redor desse país também passem pela mesma situação. Nós enfrentamos aqui as quatro estações no mesmo dia. É engraçado isso. A gente fala até assim, às vezes. É Petrópolis sendo Petrópolis. Você acorda, está no clima, na hora do almoço está outro, aí de tarde já é outro e de noite já esfriou, já veio o russo, que a gente chama, que é a neblina, que a gente chama o russo. E isso é uma coisa que me instiga fortemente na cidade. E aí, pensando nisso, eu fiz essa obra que chama-se As Quatro Estações. São quatro módulos, cada um representando uma das estações. Tem o pano azul representando o outono. Tem o amarelo, lembrando o verão, remetendo ao verão. A primavera já tem cores fortes, vibrantes, mais em formação, porque a nossa primavera aqui tem muitas flores. E por fim, não menos importante, eu não poderia deixar de lado o nosso russo, o famoso russo, que é representado por esse pano cinza. E tudo isso com um tecido transparente, que é o musseline, e dispostas, sobrepostas, aliás, no vidro, que a gente consegue, através dele e dos panões, a gente consegue ver a cidade. É como se a gente fosse dando passos e a gente conseguisse olhar para a cidade com estações diferentes. A cada passo, uma estação diferente. Transmitindo a sensação que nós sempre vivenciamos aqui. A gente até brinca que o Petropolitano não sai de casa, nem sem guarda-chuva, nem sem casaco, porque o tempo pode virar a qualquer momento. E o bacana é que a minha obra, que tem muita cor, é muito colorida, ela conversou diretamente com a obra que está exposta em frente, que é a obra da Graça Pimentel. É uma obra que ela retratou, ela quis retratar a vegetação rica daqui de Petrópolis. E ela fez uma obra diretamente na parede. Ela pegou um pedaço de pano, um pedaço de lona, já pintada por ela mesmo, e depois continuou o desenho na parede. E assim foi a exposição, com os artistas representando a cidade, os ícones de Petrópolis. Teve gente que representou a chuva, teve gente que costurou os pontos turísticos da cidade, teve outra que representou as borboletas. E a gente conseguiu, com esse conjunto, com esse coletivo de artistas, recriar, ou rever, ou revisitar os ícones da cidade de Petrópolis. E esse é o barato da arte contemporânea. Não existem regras. Cada um pode fazer do seu modo, do seu jeito, usando a criatividade. Bem, pessoal, então é isso. Quem é de Petrópolis está mais do que convidado a ir no Centro de Cultura Raul de Leone e visitar a exposição Profissão Artista, que está imperdível. E quem não é de Petrópolis, eu espero ter contribuído um pouco para que vocês possam ter um novo olhar ao visitarem exposições de arte contemporânea, ok? Beijo grande. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.